Oi, foram pra... eu vi lá eles marcando, guarda do choro É, dá pra ir aqui ó, só ir reto ali, ah não dá Só que daí a gente pega o morro da coleta Vai chegar lá, ele é um morro alto Olha o boi, olha a foto, olha a foto Todos olham lá, olha a foto Foto Já é o último estágio E aí, a corrente, e aí, estourou Parou, 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 parou Estourou, cara me estiolai Parou, 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 parou... Parou, 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 parou... Parou, parou... Parou, parou, parou... Parou, parou, parou... Parou, parou, parou...